A questão que é fundamental, os mídias britânicos assumiram, pelo menos um grupo, um grupo de jornais assumiu em definitivo e de uma forma completamente demonstrada, portanto in-level, a defesa dos McCann de uma forma bacoca. E já agora uma outra coisa, que também gostava de comentar em relação a este caso. O casal McCann diz que quer processar o Dr. Gonçalo Amaral. Terá o seu direito, isto são sociedades livres e as pessoas podem fazer o processo que muito bem entenderem. Contudo, eles dizem que são eles e os três filhos. Bem, eu gostaria de saber mesmo em termos jurídicos como é que isso era possível com uma criança desaparecida processar alguém. É muito difícil. E por favor, por favor, esses senhores que ganhem juízo, ou eles, ou quem anda a dizer isto por eles, para não colocarem os gêmeos no meio desta conversa. Já os meninos estão, o menino e a menina estão a mais nesta conversa, já há muito tempo. Estão a ser perturbados e não venham contar histórias da carochinha às pessoas, que é o facto de haver uma tese que tenta demonstrar a morte da irmã que está a perturbar as crianças. Não, o que está a perturbar as crianças é os pais colocá-las no meio de um conflito. E isso, eu peço desculpa, mas isso é má parentalidade e estes senhores têm de ser chamados à atenção. Então, admira-me que em Inglaterra, que sejam tão preocupados com os estilos parentais, não se preocupem com um atentado, com o crime que estes pais estão a fazer às crianças. Eu peço desculpa de dizer isto, mas não ficaria bem com a minha consciência se não lhe dissesse.